Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol. Estimados, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite para vocês. No dia 29 e 30 de abril e 1º de maio, o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina estará realizando o primeiro encontro da Rede de Estudos Brasileiros. Essa rede é um produto necessário, uma consequência, uma exigência do curso que nós ainda estamos ministrando, o que ler para entender o Brasil. Ambos, o curso e o encontro, estão destinados a fazer uma profunda e rigorosa revisão da história brasileira, praticar um revisionismo histórico comprometido com a revolução no nosso país, comprometido com a revolução social, com a revolução brasileira. Para isso, nós precisamos contar com a presença de vocês. A universidade está garantindo a estadia em salas de aula e o restaurante universitário, que não é pouco nas circunstâncias atuais. Mas, além disso, o Prato Suculento é uma programação crítica com intelectuais latino-americanos, brasileiros e de outros países, destinado a observar aqueles temas que nós estamos julgando mais importantes para esse revisionismo histórico necessário para o momento do país e para o futuro dos trabalhadores e da universidade brasileira. Ele é também um esforço destinado a nacionalizar a universidade no Brasil. Nós não temos ainda uma universidade brasileira, nós temos uma universidade no Brasil. É preciso abrasileirar essa universidade. Essa universidade que, historicamente, foi produto de uma concepção própria da dependência do subdesenvolvimento, submetida a sucessivas e enfadonhas missões civilizatórias francesas, subordinada a uma cansativa, repetitiva e imperialista influência dos Estados Unidos e agora também um pouquinho ainda da Europa, que lobotiza o talento que nós temos dentro da universidade e anula essa instituição diante dos graves dilemas brasileiros que só podem ser superados por uma generosa, gigantesca Revolução Brasileira. E é para isso que nós estamos convidando vocês. Vamos contar com entusiasmo de todos aqueles que participam do nosso curso O Que Leram para Entender o Brasil, daqueles que já estão conformando a rede de estudos brasileiros e daqueles que estão por chegar, que são milhares e milhares. E esse encontro será dia 29 e 30 de abril, 1º de maio. Vocês ainda podem recorrer ao Instituto, às nossas redes digitais, etc., Instagram, Twitter e a nossa página alojada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina para buscar informações. Eu sei que tem muita gente que está sabendo apenas agora, tem gente que não tem conexão com o curso, mas já se interessou e ainda há tempo de participar. E estou convidando, naturalmente, todos aqueles aqui da grande Florianópolis e do estado de Santa Catarina para vir conosco. Será uma programação longa, sexta, sábado, domingo, intensa, em que nós vamos discutir temas cruciais e perspectivas para o futuro da própria rede. Portanto, é tempo de você chegar, se informar e participar desse esforço. É muito bem-vindo até o final do mês. Um grande abraço.